Música Oi gente, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos! A revista da Cidade está no ar nesta quinta-feira, também ensolarada, tempo seco por enquanto, nada de chuva previsto aqui, pelo menos para a cidade de São Paulo. E fica com aqueles alertas sobre o ar seco, que muitas vezes incomoda, principalmente quem tem alergias respiratórias. Vamos lembrar de tomar bastante água também, né? Agora dá uma olhada aqui atrás de mim, olha que espetáculo isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Presta atenção nesse bolo. Olha isso. Você se lembra desse bolo? Você assistiu o nosso especial de aniversário? Ai, meu Deus do céu! A Lu faz a gente sonhar com as delícias dela, né? Daqui a pouquinho, a Lu Borba, essa confeiteira maravilhosa, vai ensinar pra gente o bolo que ela preparou especialmente para o nosso aniversário do Revista da Cidade de 11 anos. É aquele bolo de abacaxi com coco, que no finalzinho, não sei nem se eu consegui elogiar o suficiente antes do programa acabar. Mas estava tão bom, mas tão bom, que a gente fechou naquele dia. Lu, a próxima vez que você voltar, pelo amor de Deus, nos ensina a fazer esse bolo, porque ele é muito gostoso, gente. Abacaxi com coco, ele é extremamente leve, super fresquinho, especial para qualquer ocasião, tá bom, gente? Olha, assunto super importante no programa de hoje. Eu espero que a gente exploda na audiência, porque realmente esse assunto é de uma importância ímpar. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por isso, a gente vai ter um bate-papo aqui, que eu convido você, claro, a participar. Quem vai estar com a gente é o advogado Luiz Augusto Durso, o psiquiatra Dr. Miguel Ângelo Boaratti e a pedagoga Flávia Cristino. Não dá para perder esse assunto, gente. É muito importante todos nós, pais, cuidadores, seja quem for, precisa ficar atento aos sinais que a criança dá muitas vezes. Ela pode estar sofrendo uma violência e a gente não saber. Bom, com esse gancho, a gente vai falar também com a atriz Daniele Olímpia e o ator Cláudio Tovar, né? Sobre a importância das novelas nesse contexto também, porque muitas vezes elas chamam a atenção inicialmente para algumas pessoas que ainda estavam dormindo, que não estavam acordadas para esses assuntos ficarem mais espertas com o que está acontecendo na nossa sociedade. Muitos assuntos polêmicos já foram abordados e esse assunto agora, né? Dessa violência digital, dessa violência através da internet, estupro através da internet também. Isso está sendo colocado na novela, foi colocado na novela Travessia, né? E a gente vai falar sobre a importância também como um acordar da sociedade. E o Leãozinho está com a gente, é claro. Bom dia, meu querido. Bom dia. E tem bomba, bomba, bomba já já para você, viu? Tá bom. Aí a gente começa, antes das notícias do Leão, com as notícias que estão nos jornais que circulam pelo Brasil. Vamos começar pela Folha de São Paulo, que traz o seguinte na capa. Câmara aprova urgência para votação de arca-bolso. Governo atua para ampliar gasto em até 82 bilhões de reais. Liberação de emendas, crescer. No estado de São Paulo, professora Mortem ataque à escola recebe homenagem. O governo estadual de São Paulo deu à estação Vila Sônia, da linha 4 Amarela do metrô, o nome de professora Elisabeth Tenreiro. No Globo, braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid depõe à Polícia Federal hoje. Ex-ajudante de ordens do ex-presidente, está preso por suspeita de falsificar dados sobre vacinação. Na capa do UOL, após derrota no TSE, Deltan tem chance zero de rever mandato no STF, dizem ministros. Caçado na corte eleitoral, ex-deputado tentará reverter decisão no Supremo, mas chances de sucesso são nulas, dizem magistrados. E no Correio Brasiliense, consumidores ainda não encontraram nas bombas a redução nos combustíveis. Após a Petrobras anunciar na última terça-feira mudanças na política de preços e cortes nos valores dos combustíveis entregues às refinarias, consumidores reclamaram que ainda não houve alteração significativa nos valores nas bombas. Inclusive, a gente tem visto a respeito desse assunto escândalos, porque quando se anuncia um aumento, é assim. Eles não esperam nem renovar estoque, já aumenta no mesmo dia. Só da Petrobras anunciar que vai ter algum tipo de reajuste. Quando é para menos, eles não só esperam acabar, como muitas vezes tem denúncias já de postos que aumentaram o valor... Para depois diminuir. Para depois diminuir e continuar no mesmo. É um absurdo. Se você perceber isso, gente, fuja desse posto, porque é claro que ele está bem longe de ser um expediente honesto ali com o consumidor. Mais notícias no Jornal da Gazeta, hoje às 7 horas da noite. E você, Leãozinho, tem bomba por aí? Tem bomba, 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 gente. Olha, eu vou contar para vocês daqui a pouco, Faustão fora da Band. E Luiz Miranda acusado de assédio, coisa séria, por atores da Globo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, né? Não é com crianças, com adolescentes, mas... Mas situação complicada também, né? É uma situação complicada. Emílio Surita se pronuncia sobre seu estado de saúde, inclusive voltou a trabalhar. E já de picom se muda para o Rio de Janeiro. Se encantou com o Rio de Janeiro. Já, já a gente fala sobre tudo isso. E vamos dar os parabéns hoje. Para quem? Para o meu querido amigo, grande culinarista, que eu tenho a honra de dizer que eu e a Claudete, que lançamos ele aqui na nossa TV Gazeta, o Edu Guedes. Ah, querido! Aniversariando hoje. Parabéns. Lindão. Hoje também, outro lindo, Felipe Folgose, o ator, esse aí querido também. Dóris Guisse, apresentadora. Lembra? Marcou época essa moça, né? Biru Biru, ex-jogador de futebol, querido. Osmar Gonçalves, meu querido amigo, diretor da Rede CNT. Osmar, ele tem um carinho comigo, que é a coisa mais linda do mundo. Porque nós somos amigos há muitos anos. Então, dia das mães, ele me liga, dia dos pais, ele me liga, Natal, ele me liga. Sempre para dizer, ele fala, você põe. É bom ter pessoas assim na nossa vida, né? Um grande beijo, Osmar, saúde, saúde, saúde e sucesso para você, viu? Silvana Mel, que também é assessora de imprensa, uma querida amiga. E saudades. Eu acordava ouvindo ele no rádio, José Paulo de Andrade, o radialista, né? Que saudade. Marileide Silva, minha amiga também, a mãe da Mara Maravilha, era danada, era brava. E Mila Moreira, modelo e atriz, que também fez muito sucesso na televisão, né? Também deixou saudade. É, deixou muita saudade. Bom, vamos começar com essa bomba, né? A informação foi revelada em primeira mão pelo colunista, nosso colega Lucas Pazin, do UOL, e confirmada por fontes do Notícias da TV também. Faustão e a Band não se pronunciaram até o momento, viu? Fausto Silva, de 73 anos, deixará o grupo bandeirante de comunicação. A emissora e o apresentador decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato que tinha validade até 2026. É um acordo de cavalheiros, né? A informação foi confirmada pela reportagem do Terra. O futuro de Faustão agora é incerto. Rumores apontam uma possível aposentadoria do apresentador, que já soma mais de três décadas na televisão. Em relação à grade de programação da Band, as gravações continuarão até a semana que vem ainda. Os programas inéditos devem surgir até o final de maio. Após isso, a emissora eximirá reprises enquanto não estrear um programa substituto. Boa parte da equipe de Faustão será mantida após a saída do apresentador. O novo programa, que ainda não tem nome, deve contar com as presenças de João Guilherme, filho do apresentador, e Anne Lotherman no elenco. Perrengues e demissões em massa. A passagem de Faustão pela Band, né? A migração de Fausto Silva da Globo para a Band ocorreu no segundo semestre de 2021. A informação pegou o público de surpresa e sequer deu tempo para uma despedida da emissora carioca, né? Vocês lembram disso. Em janeiro de 2022, o apresentador estreou no Grupo Pandeirantes, comandando um programa diário e bem similar ao que fazia na antiga casa. Logo nos primeiros meses de programa, a atração começou a sofrer com a baixa audiência. No final do ano passado, vários cortes foram registrados na produção. É aquela história da Band, é meio comum isso na Band. Começa com aquele alarde todo, depois vai esvaziando, vão tirando câmeras, vão tirando cenário, vão tirando bailarinas, vão tirando, vão tirando e tiram. É o modo desoperante então, né? Não é que os caras estão errando. Não, eles começam grandões para ver se mantém, se consegue segurar. E depois vão diminuindo, vão minguando, né? As demissões em massa de equipe do time de bailarinas apenas coroou esses rumores. Ao todo, cerca de 17 dançarinas foram desligadas do programa sem aviso prévio. Muitas relataram esgotamento com as rotinas exaustivas de ensaios e cogitaram entrar na justiça para resolver o embrólio trabalhista no tribunal. Além disso, o próprio Faustão teve uma redução de 50% em seus vencimentos, ou seja, no seu salário mensal, né? Conforme revelado pelo Notícias da TV na época também. Então, quer dizer, é meio surpreendente? É, mas meio que também já tinha um toquezinho de que ia acontecer isso, né? É, até não é meio previsto, né? Porque o programa realmente começou a minguar, não só no elenco, mas na audiência. É, quando não tem patrocinado, né? Exatamente. Então, os patrocinadores foram saindo, né? E aqueles que ele levou da Globo e tal, foram saindo, foram deixando de fazer a parceria com ele e a partir daí, né? É, eu não sei, mas eu acho que teve um erro, assim, quem sou eu para falar? Porque, afinal de contas, eu não sou dirigente de televisão, mas me parece um erro muito estratégico, assim, com relação à ida dele para lá, semanal, para um programa diário daquele tamanho, difícil de sustentar, ainda mais, seria difícil para a Globo conseguir fazer, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, ainda mais para a Band, né? Para a Band, e não, e aquele auditório, só aquele auditório, que tem lanche para o auditório, essa coisa toda... Mas é um programa caríssimo. É um programa caríssimo, em todo sentido, né? Sem dúvida nenhuma, né? Triste, né? E é triste. É triste, porque é um espaço para muita gente, ainda bem que parece que a equipe vai ser aproveitada em um outro programa. Então, o filho dele e a Anne Lotherman também. Até porque seria uma grande sacanagem, porque ela estava tão bem na Globo, né? Pois é. Ele chamou para fazer o programa, então acho que ele deve ter pedido para a família. Agora, por que que, em vez de quebrar o contrato, não muda o formato? Gente, volta ele para o domingo, para o sábado que seja, ou para um programa de entrevistas mais descolado, porque ele tem um bom repertório para isso, né? E, de repente, um programa de entrevistas, os modos do Jô, mas uma coisa mais também, que não seja todo dia. Até porque acho que a saúde dele não permite que ele continue todos os dias nesse batidão, né, Leãozinho? É isso aí, complicado, né? Vamos aguardar aí as consequências. Porque essa coisa de aproveitar o filho dele, aproveitar a Anne Lotherman, né, até quando, né, eles vão segurar? É, talvez até 2026, será? É, não sei. Será que é para finalizar esse contrato? É. Vamos aguardar. É, todo mundo muito preocupado aqui, viu? É, e falando em preocupado, vamos falar sobre o nosso querido Emílio Surita. Ontem ele estava no programa. Ele voltou ontem, é. É, que bom. Emílio Surita se pronuncia após cirurgia para retirada de tumor. Ele falou assim, estou bem. O apresentador Emílio Surita apareceu ontem lá na Jovem Pan, né, de televisão. Ah, então vamos ver, vamos ver. O apresentador Emílio Surita apareceu ontem na Jovem Pan de televisão após ter passado mais de uma semana afastado. Aos 61 anos, ele teria sido internado após o diagnóstico de câncer no intestino e feito uma cirurgia no Hospital São Luís Itaim, em São Paulo. Que bom que ele está bem, né? Quer dizer, já está de volta ao programa, quer dizer que o prognóstico estava mesmo. Eu achei a voz dele diferente ontem. É, é. Não sei se na cirurgia, de repente, tem intubação, às vezes mexe com a corda bocal. Achei a voz dele um pouco menos grave ontem no programa. É, acho que talvez isso que dê essa impressão, parecia que ele estava emocionado. É, é, que bom, né? Fico muito feliz com isso. Um grande beijo, é, primeiro. Ô, Leãozinho, sobre a história do Faustão, tem muitos comentários aqui, vou ler alguns, não vai dar tempo de falar todos. A Helena, acho estranho, todo mundo assiste Faustão, principalmente no show dos famosos. Tantos talentos descobertos deviam ser uma vez só por semana, assim, o Fausto não dá. É, o que a gente está falando aqui desde que ele estreou lá atrás com o programa Todos os Dias. O Gustavo também acha que o programa diário do Faustão fica muito batido, era melhor que fosse semanal. Hoje é o dia da coxinha, na verdade, Helena. Traz uma porção pra gente aqui, eu ia adorar. Hoje não vai ter coxinha, não, vai ter bolo. Aliás, um bolo maravilhoso da Lu daqui a pouquinho, gente, abacaxi com coco, aquela combinação, aquele bolo maravilhoso. Bom, tem gente querendo que ele descanse, né? A Andréia, por exemplo, acho que já deu, já acumulou fortuna, está na hora de se aposentar, já foram mais de 30 anos, né? A Andréia está dizendo aqui, Tony, bom dia, Faustão tem que ser no domingo mesmo. É, eu concordo, eu concordo. É, e tem esse problema do filho, né? Porque ele estava lançando o filho, né, como apresentador e tal. Algumas pessoas até criticavam, dizendo que ele estava forçando uma barra pra lançar o filho, que o filho não era essa, né? Não era toda que ele queria que fosse e tal. Mas agora fica mais difícil, né, pro menino, né? Sim. Ele foi jogado na arena. Jogado na fogueira. Vamos ver como é que ele vai se sair, né? Realmente, uma pedreira pra segurar, né? E a Anne Lotherman, né? É, também. Uma situação difícil. Ui, me enrosquei aqui. Bom, o recadinho já vem, tá bom? É, gente, o papo vai continuar daqui a pouquinho. Agora a gente vai bater um papo muito interessante a respeito do papel das novelas, pra suscitar discussões importantes na sociedade também. Tô aqui conhecendo uma linda pessoalmente hoje, a Daniela Olimpia. Bem-vinda. Tudo bom, amor? Melhor agora. Que lindeza. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Obrigada, viu? Muito bem-vinda, viu? Daqui a pouquinho a gente vai fechar o Skype também com o Cláudio Tovar, né? Também o ator. Maravilhoso. Esteve com você no mesmo elenco, né? No mesmo núcleo ali da novela. Porque foi muito interessante esse abrir de olhos que a sociedade precisa ter pros riscos que a internet hoje oferece pros jovens, pros adultos. Eu acredito que pras pessoas de qualquer idade, se a gente estiver no campo da ingenuidade ainda, não é? Conta pra gente como é que foi viver essa personagem. A Karina, bom, a Karina foi um grande presente na minha vida. Foi um desafio como atriz, mas além disso, acho que foi também uma forma de levar muita informação e muita conscientização pra sociedade. Ela trouxe várias pautas junto com ela. E dar vida a essa personagem foi, como eu já disse, né? Foi um desafio. Porque dentro de Daniela, eu não sabia se eu teria tanta generosidade de sentir todos os sentimentos de que uma pessoa ou uma... sofre com assédio. Porque a Karina não é só uma, são várias, várias mulheres, várias meninas. Então foi um presente e eu sou muito grata por ter dado a vida a ela e ter levado essa informação. Você tinha, assim, uma grande experiência já de outros trabalhos e tal, porque a sua entrega era impressionante. Assim como ele assustava a gente como assediador, você assustava a gente do jeito como você se transformou depois do assédio, né? Aquela... a dor que você sentia, a gente sentia em casa. Era uma coisa impressionante, né? Então, qual é a tua experiência pra fazer essa personagem? Muito obrigada, muito obrigada. Eu estudo teatro desde jovem, desde criança. Eu sempre amei isso. E com a Karina, eu assisti algo muito novo. Eu não sei falar, usei essa técnica, eu estudei em tal lugar. Eu sou formada em artes cênicas, eu estudo, já fiz peças de teatro, já fiz uma série na Netflix. Não tinha feito televisão ainda. Já tinha feito o streaming, né? Sintonia na Netflix. Foi uma série de sintonia. Ah, super sucesso. Sim, eu interpretei a Cacau. Arrebentou essa série. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca tinha atuado em uma situação dramática que exigisse tão mais, né? Fosse mais densa. E quando eu tava atuando a Karina, né? Fazendo a Karina, eu me permitia sentir dor dessas mulheres. Essas mulheres que compartilhavam tanto comigo. Então, quando eu tava fazendo alguma coisa, desde a parte de unhar que ela fazia, desde a parte de se morder, desde a parte dela se tremer, foram relatos de mulheres que foram muito generosas, que compartilharam comigo dizendo... Eu fazia isso quando eu sabia que eu ia encontrar o agressor? Eu fazia isso quando eu estava no meu quarto? Então, eu fui dando vários inputs dentro da personagem e quando ela passava por algum trauma, imediatamente surgia. assim, não imediatamente, né? Eu tive uma equipe maravilhosa que me deu muito espaço. Sim, claro. Muito... Então, você teve contato com pessoas que passaram por esse trauma de ter uma outra pessoa ali do outro lado do computador que abusou de alguma forma, né? De alguma situação. Você já passou por algum tipo de abuso pela internet? Não, graças a Deus, não. A minha relação com as redes sociais sempre foi bem positiva, assim. Novinha, eu não tinha muitas redes sociais, que eu fui criada em prédio, então brincava muito com os meus amigos do prédio. Eu só comecei a entrar nessas redes sociais depois de velha, depois que eu comecei a estar no... Depois de velha, não, né? Depois de velha, entramos nós, né, Leão? Não, é porque hoje em dia, crianças de 8, 9 anos têm redes sociais. E eu ia dizer isso, pelo bem da sua saúde mental, você teve uma infância saudável, brincou bastante, né? E entrou depois de já ter uma certa maturidade para conseguir lidar com isso. Agora, a repercussão da TV aberta é diferente do streaming, né? Sim. Houve algum assédio depois que você fez a personagem, assim, de alguém que usou essa coisa da tua personagem para poder te assediar ou te fazer alguma proposta, assim? Ah, não, não. As pessoas que me param nas ruas, as pessoas que vêm falar comigo, vêm sempre contando histórias do que aconteceu com elas. Eu acho que agora o momento mudou, assim, por exemplo, se as pessoas não param para me assediar. Elas chegam e falam assim, olha, isso aconteceu comigo. Acho que elas encontraram em mim, na minha personagem, um apoio, um lugar para compartilhar, né? Então, não, as pessoas estão sendo muito generosas comigo. Que bom, acho que se abriu um importante lugar, um importante espaço de conversa, né? A esse respeito. Porque eu imagino que, juntamente com uma situação violenta no mundo virtual ou no mundo no pessoal, isso vem carregado de muito medo e muita vergonha, né? E que bom que a novela deu luz a esse assunto para que as pessoas possam falar a respeito disso e consiga parar com esse ciclo tão perigoso e tão doente, né? Que adoece tanto as pessoas. Vamos contextualizar, né? A Karina em travessia passava por esse problema, ela conheceu um senhor que estava disfarçado de uma influencer, né? É, uma atriz. De uma atriz. Uma atriz influencer, isso. E aí vocês criaram essa amizade, mas não era uma mulher. Ele estava se utilizando da inteligência artificial para se passar por uma menina, mas era um senhor já de muita idade, né? E que estava ali abusando dela. Então você chegou a passar fotos para ele, né? Tiveram várias situações que aconteceram ali. E ele era um abusador quanto mais, assim, né? Quer dizer, ele fazia não só com ela, mas com várias pessoas, né? Sim, eu acho muito importante a gente comentar que esses predadores sociais, as pessoas que trabalham com redes sociais, né? Que trabalham para fazer esse tipo de maldade com as pessoas, elas são extremamente sábias. Elas sabem exatamente como elas vão abordar essas crianças e em que tema que elas vão... Elas conseguem fazer a leitura da criança para saber onde vai... Sim, saber o histórico todo. Isso. E no caso da Karina, a Karina, ela nunca tinha falado sobre o corpo dela. Ela chegou a compartilhar sobre um sonho. Então ele falou assim, ah é, então tem um teste de atriz para você. Por isso que a gente precisa ter muita informação, né? Porque a pessoa que está lá do lado de trás, a gente compartilha muito da nossa vida nas redes sociais, né? E a gente tem que ter cuidado também. Porque isso pode ser algo... Agora uma coisa de bastidor. Você encontrava com o Cláudio no cenário ou não? Nos bastidores, claro. A gente... Eu e o Cláudio, a gente tem uma excelente relação. Soltou uma fake news. Falando que a gente não se falava e tudo mais. Não foi isso. Nós sempre tivemos uma excelente relação nos bastidores. Só que o que acontecia, dentro do set, a Karina, minha personagem e o personagem dele, nunca se encontraram. Na novela inteira, eles nunca se encontram. Então nós gravávamos em cenários diferentes. A Karina no quarto da Karina e o Cláudio no quarto do pedófilo. E como eu precisava entrar com um estado emocional muito elevado, né? Levando uma carga emocional muito forte, antes de entrar no set, eu já vinha com essa preparação. E aí, quando eu entrava no quarto da Karina, muitas vezes ele já estava no quarto do pedófilo. Então acabava da gente não se encontrar. Tanto é que as cenas que a Karina grava com o pedófilo, eu não atuava vendo o Cláudio. Que foi mais um assunto, foi um momento desafiador também como atriz. É verdade. Porque você sofreu uma agressão, chorar, entender que você está sendo estuprada, sem ver a pessoa e dar emoção e trazer a realidade... Para uma atriz... É ainda mais um nível... De desafio, né? De desafio. Eu atuava com o Cláudio só ouvindo, num ponto de ouvido. Então, eu precisava de muita concentração. Você imagina. Muita concentração, porque, não sei, ponto de ouvido, eu não sei, vocês de casa, se já colocavam ponto de ouvido. A gente está aqui o tempo todo. Mas a gente se... Eu me escutava, eu falava, oi? E aí eu me ouvia, oi? Ah, e com delay ainda. Com delay. Eita, aí complica tudo. Então eram várias coisinhas. Mas não é que eu escolhi não ver o Cláudio Tovar no set. Às vezes a gente não se via. Às vezes, quando eu buscava uma emoção, eu corria para dentro do cenário dele, para olhar no rosto dele, tocar nele e, ok, depois eu corria. A gente criou um ambiente muito gostoso, sabe? Ah, que demais. Nós dois... Ele é um encanto de pessoa. Eu sou muito grata a ele. Ele é um excelente ator. Não tinha nada a ver com aquele personagem, né? Impressionante. É. Vamos fazer o seguinte? A gente está tentando fazer o contato com o Cláudio. A gente está com probleminhas. Aí o Skype, eu não estou muito na sua amiga ultimamente, né? Seu Skype. Aí a gente vai tentar fechar esse sinal. Enquanto isso, eu dou ali um recadinho e volto para a gente continuar o papo. Tá bom, Dani? Vinda. Temos o Cláudio, né? Cláudio Tovar está com a gente, só que não vai dar para a gente interagir com ele e fazer perguntas, porque realmente o sinal está bem ruim. O que a gente conseguiu fechar foi isso. Então ele vai entrar, vai falar da experiência dele, né? De como foi viver esse personagem. A gente vai ouvir, mas não vai dar para fazer pergunta nenhuma. Mas já é ótimo, já enriquece o nosso assunto aqui também, ver a experiência dele e o lado dele. Então vamos chamar. Cláudio Tovar, seja bem-vindo. E vamos torcer para dar tudo certo. Alô? Oi. Gente, eu não ouço vocês. Eu queria tanto participar, mas não ouço ninguém. Dani, estou com saudade de você, de te perturbar um pouco. Ai, minha linda. Gente, eu não ouço nada do que vocês estão falando aí. Adoraria estar junto. Foi tão bom fazer essa novela, foi assustador no começo. Porque esse personagem não é mole, né? Foi difícil para mim, foi difícil para a Dani. Mas a gente conseguiu uma hora se entender e perceber que nós éramos dois atores fazendo dois papéis muito difíceis. E eu acho que a gente se saiu muito bem, né? Saudade de você, minha linda. Olha que barrigão, que coisa horrorosa. Saudade de você, minha linda. Tomara que a gente se encontre em outra oportunidade. Beijo grande para vocês todos. Beijo, obrigada pela participação, viu, gente? Olha, realmente, a gente imagina o tamanho do desafio, né, Dani? Porque você, que podemos dizer que ainda mais perto do Cláudio, tem uma trajetória grande nas novelas, a gente pode dizer que está começando nesse mundo maravilhoso das novelas, e o Cláudio com tanta experiência, mas o desafio foi grande para ambos, realmente. Porque é um tema, de fato, muito sensível. E eu acho que abordar temas sensíveis mesmo, para trazer a discussão para a sociedade, é um dos papéis da televisão, em todos os sentidos. Inclusive nós, enquanto entrevistadores também, temos esse papel importante aqui. E aí você viveu também, na Cacau, como você comentou, em sintonia, também teve uma transformação grande, não só com relação à personagem, mas acho que na sua maturidade, enquanto pessoa, das experiências que a sua personagem viveu, né? Total, assim, a Cacau foi meu primeiro trabalho no audiovisual, assim. Então, eu estava obviamente insegura, e com ela eu aprendi muito também. Foram, agora eu já comecei a gravar, comecei e já terminei de gravar a quarta temporada. Ah, sim. Inclusive eu gravei e terminei a quarta temporada de gravando, né, a Cacau. Gravando a novela junto, ou seja, eu estava gravando os dois ao mesmo tempo. Nossa. Então foi um momento que eu amadureci muito como atriz, foi um momento que eu falei assim, agora vamos, vamos fazer isso. Levanta e vai, é isso aí. E tem um caminho maravilhoso pela frente, sem dúvida nenhuma, porque talento já mostrou que tem sobrando, né, Leon? Muito obrigada. Pelo seu trabalho, né, na sintonia, é que eles te chamaram para fazer a novela, né? Então, está tudo ok. Eu recebi o teste no dia do meu aniversário, então eu gosto de falar que foi um presente mesmo. Foi um presente. Já fiquei sabendo que o aniversário dela é 8 de abril, viu gente? Foi. Ah, é? A boa ariana. Ah, muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigada. Por tudo, pela trajetória, pelo que você construiu até agora. Está abertíssimo espaço para voltar para a gente bater mais papo. Está bom, querida? Obrigada pelo convite. Muitas vezes. Parabéns, viu? Daniela Olimpia, que é atriz, você faz contato através do arroba Olimpia Daniele, é isso? Isso. Para seguir nas redes sociais, Olimpia Daniele. E o Cláudio Tovar, que eu agradeço também a curta participação, infelizmente. Vamos marcar pessoalmente da próxima vez. Tomara que dê tudo certo. Ele está com o espetáculo As Meninas Velhas, é isso? Não, As Meninas Velhas, o texto é dele. Ah, o texto é dele. A Lucinha, a Bárbara Bruna. Sim, a gente falou sobre isso aqui. Ah, o texto é dele. Legal. Então, bacana. A gente relembra que está lá no Teatro Fernando Torres até o dia 25 de junho. E aí, para você seguir nas redes sociais, você vai lá e coloca arroba Cláudio Tovar. Ah, é, até porque o Cláudio é um dos artistas mais completos que eu conheço. Ele dança, canta, faz figurinos, faz cenários. Nossa, é um artista completo. Escreve. Maravilhoso. Excelente ator. Um beijo, Cláudio. Queria conversar mais com você, mas daqui a pouco eu te ligo. Tá certo. Muito bom, meu amor. Obrigada. Até a próxima, viu? Vamos dar uma olhada agora nas oportunidades do pessoal do Gazeta Shopping. Veja aí. É isso aí. Precisa muito economizar e acompanhar aqui a nossa programação da TV Gazeta, que sempre traz grandes oportunidades através do Gazeta Shopping, Gazeta Motors e Gazeta Imóveis também, tá bom? A gente vai falar de um assunto super importante, logo mais aqui no Revista, que é com relação às violações sexuais que acontecem com as crianças, né gente? Tanto no presencial como também no virtual. E daqui a pouquinho também dá uma olhada nesta mesa, minha gente. Gente, presta atenção nisso. Olha esse bolo. Que coisa mais linda. Um bolo de abacaxi com coco lu. O nosso pedido foi uma ordem, é isso? Isso. Foram tantos pedidos, tantos pedidos que eu voltei. Que bom que você tá aqui com a gente. Esse foi o bolo de abacaxi molhadinho, né? Com a fruta e coco, que foi do aniversário do programa, né? Ai, gente, olha, eu posso dizer com toda a propriedade do mundo que ele estava simplesmente incrível. Não só lindo, né? Como isso a gente já vê logo de cara. Olha a apresentação. O menino do câmera perguntou se era cenográfico. Ele falou assim, não é bolo, Lu? Mas é verdade. Gente, parece mesmo. Porque ele tá tão bonito, tá tão perfeito. E a flor é natural também. É. Gente, que coisa linda. Olha. Ai, Lu, você arrasa. Obrigada. E como eu tô dizendo, a gente pode dizer com toda a propriedade do mundo que é um bolo incrível. Por isso que a gente fez questão que ela trouxesse pra você aprender aqui presencialmente esse bolo que a gente gostou tanto. Já comecei ali com a caldinha de abacaxi e já tá no fogo, tá? Isso, vai adiantando. Já já a gente tá até... Vai adiantando pra gente que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom, minha linda? Tá bom. Agora eu tô procurando aqui, gente, o tablet hoje tá uma graça comigo aqui. Ele colocou... Cadê o nome da turma que tá aqui comigo? Olha só que loucura. Não tem, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Aê. Deixa eu entrar aqui. Estou sem o nome dos... Ah, apareceu. Que lindo, voltou. Até mais. Meu amor, até já. Ao vivo é assim, né? Como a gente sempre brinca, a casa do capeta. Muitas vezes acontece cada coisa. Agora eu tô aqui pra conversar sobre esse assunto. Gente, eu espero que a audiência vaza alturas nesse momento, porque todo mundo precisa ouvir o que a gente vai conversar a partir de agora aqui no programa. Doutor Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cybercrimes. Bem-vindo, tudo bem? Também a Flávia Cristino, que é pedagoga em tecnologia educacional. Bem-vinda também, minha querida. Doutor Miguel Ângelo Boaratti, médico-psiquiatra da infância e adolescência. Bem-vindo também. Bom dia, obrigado. A gente já introduziu o assunto aqui, né? Conversando com a atriz que tava ali colocando essa situação difícil que ela viveu, mas por sorte dela era um personagem, né? Mas tantas pessoas vivem isso no mundo real. E isso parece uma doença que se instalou na sociedade e que a gente ainda tá um pouco perdido sobre como lidar, né? Como fazer pra proteger essa infância, né? Desses crimes, de tudo isso que acontece no mundo virtual também, mas também no mundo pessoal. E hoje, inclusive, é o Dia Nacional de Combate à Violência, né? Contra as crianças. Então é muito pertinente que a gente fale sobre isso. Antes de mais nada, eu quero perguntar pro doutor Luiz, como é que a gente consegue perceber esses números hoje? Porque parece que os números estão aumentando de denúncias, né? Pedofilia, de crimes contra a infância, de crimes contra as crianças. O número de fato tá aumentando ou é o número de denúncias que a gente percebe que aumenta cada vez mais? Eu vejo que ambas. Primeiro, satisfação de voltar aqui. Obrigada, doutor. E parabenizar a Dani e também aos diretores dessa novela de enfrentarem um tema tão importante e pautar esse tema na sociedade. Sem dúvida. Então, diante desse tipo de iniciativa, a gente sabe que o tema hoje é mais falado, né? Os crimes sexuais na história do direito penal, eles eram ocultados, eles eram, de alguma forma, sempre inibidos até de denunciar. A própria mulher hoje, ela é estimulada a denunciar. Então, há, de fato, uma diferença entre os registros que são levados à autoridade policial, que antes eram subnotificados, e a quantidade dos ilícitos. E por que a gente percebe que tem mais crimes sendo cometidos? Porque, principalmente, a internet uniu esses autores que praticam esses crimes praticados pelos pedófilos a esses jovens que são vulneráveis, são possíveis vítimas. E aí, sem dúvida nenhuma, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá um rol de crimes cometidos por pedófilo, no artigo 240 em diante. Então, registrar hoje uma cena pornográfica envolvendo uma criança, etc., já é crime. O armazenamento também. Então, a lei é rigorosa. Os autores, eu acredito, que estão mais conectados com esses jovens por causa das redes sociais. E também, o número tem sido cada vez menos subnotificado. As pessoas têm coragem, estão sendo instruídas a procurar polícia e fazer justiça. Flávia, existe um perfil desse abusador? Para a gente poder ficar mais esperto enquanto pais, enquanto educadores? Ou pode ser qualquer pessoa? Um perfil específico, não, Regiane. A gente não pode traçar como um perfil. Mas ele é um perfil que tem traços com problemas psiquiátricos, psicológicos, que envolve o perfil como um todo. Em relação à parte tecnológica, a gente não diz que existe olha, ele vai fazer de tal forma. Porque, assim como um criminoso, ele está sempre pensando em formas de captar. Ele vai sempre ser uma pessoa que encanta. Porque, com certeza, não é à toa que move pessoas em função dele. E ele estuda isso, né? Ele encontra os meios de chegar nessa criança, nessa pessoa. Exatamente. É aí que eu acho que nós, como educadores, pais, uma sociedade como um todo, a gente tem que ficar muito atento com quem as nossas crianças e os nossos jovens estão conversando. É óbvio que você não vai vir com um perfil, claro, quero abusar. Ele vai ter toda uma negociação, ele vai encontrar esse jovem e essa criança de uma forma mais adequada, usando termos mais adequados, inclusive até se escondendo por trás de uma identidade. Sempre que a gente fala em crimes, não tem como a gente não pensar no tamanho da monstruosidade que é isso, né? Mas quando a gente fala em crimes contra as crianças, pelo menos a mãe de três, quando a gente tem filhos, a gente vê o tamanho que isso tem, né? E como isso muitas vezes pode definir a vida de uma pessoa, né? Vamos entrar um pouquinho no campo dos traumas, doutor Miguel, e tentar explicar um pouquinho o que pode... Eu imagino que a lista de traumas deve ser gigantesca, né? E das consequências que isso pode trazer para a vida do adolescente depois, para a vida do adulto, do jovem, do adulto, né? Mas como é que a gente pode elencar isso? Existe uma fase em que esse abuso acontece, que ele é mais ou menos danoso, ou ele vai ser danoso em qualquer momento? Eu acho que em qualquer momento ele vai ser danoso, e vai também depender do nível de desenvolvimento que a criança tem, o tipo de exposição que ela teve, o tempo que ela teve. Às vezes, como foi bem colocado, o abuso não acontece com uma forma de violência inicial, ele vem com uma forma de contato, de proximidade. A gente sabe que os adolescentes, principalmente, mas também as crianças, têm uma necessidade muito grande de se relacionar, de serem conhecidos, de serem populares, de terem o afeto dos pares. E o abusador, ele sabe desse perfil, porque é essa a forma que ele usa de isca para conseguir atrair. E quando você pega uma criança, por exemplo, tímida, ansiosa, ou um adolescente com traços depressivos, com baixa autoestima, e que ele começa a se relacionar com esse tipo de pessoa, e a hora que a situação começa a se configurar como uma situação de abuso, ele vai começar a sentir várias sensações diferentes, dentre a sedução, a apreciação por aquela situação, o medo, a culpa, é uma soma de fatores. E as consequências são muito desastrosas. Não só porque é uma coisa difícil, um adulto vivendo uma situação traumática já é difícil, mas o adolescente e a criança estão em desenvolvimento, e a personalidade está se desenvolvendo. Então, isso vai ter impacto. Sem dúvida, né? E muitas vezes, incorrigível, né? É, eu diria que você vai precisar de muito trabalho depois para tentar sanar alguns desses danos. Quanto mais precoce, mais grave é. Tá. No caso dessa violência pessoal, daqui a pouco a gente entra na cyberviolência também, mas os dados mostram que, normalmente, essa pessoa é muito mais próxima da criança ou da família do que um desconhecido, doutor? Bom, nós percebemos que a violência doméstica é uma realidade. Então, tirando a parte da internet, nós vimos até a evolução com as questões da Lei Maria da Penha, que mesmo protegendo a mulher, é de fato um reconhecimento que existe violência doméstica. Nós temos dados que assustam, dizendo que o padrasto pode cometer um estupro com a sua enteada, e tantos outros casos que são, claro, absurdos. Então, a violência pode estar em casa, e ela é mais danosa, acredito, porque é mais difícil se identificar, é mais difícil de ter denúncia, é mais difícil dessa vítima falar. E muitas vezes a criança é desacreditada, né? Por mais que ela faça a denúncia, né? Exato. Aí você coloca, às vezes, até em cheque a verdade dessa informação. Mas eu me preocupo muito quando se inserem essas crianças no mundo virtual. Eu acredito que a possibilidade de um perfil falso, e aí esse criminoso, e passar por um jovem também, ou por uma jovem, isso é tão fácil de se manipular a informação, enganar essa vítima, que se ela está sendo abusada, ou ela é vítima de alguém muito perto, uma hora ou outra, isso pode vir à tona. Agora, às vezes, esta criança, ao ser enganada na internet, ela nem sabe que está sendo vítima, porque ela está enviando os nudes, ela está trocando ali um conteúdo sexual com o maior, pedófilo, só que ela não sabe, ela acha que é um namoradinho da idade dela, ou acha que é uma namorada da sua idade. Então, esta forma de você trazer uma alteração de identidade na internet, não só é problemático, porque a vítima não sabe que está sendo vítima, mas também da identificação. É muito mais fácil você prender um pai pedófilo do que um criminoso que está na internet e é pedófilo. É, e aí quando a gente entra nesse assunto, porque tentar proteger a criança no mundo real me parece um pouco mais factível, muito mais fácil e provável de você conseguir, porque você está ali, está atento, está sabendo das pessoas que estão convivendo. Agora, quando a gente amplia esse universo para o mundo inteiro, que é essa porta que a gente tem de entrada através da internet, e entrega um telefone, um celular, ou deixa a criança no computador jogando, achando que ela está super segura dentro do quarto, a gente está vendo que o quarto hoje pode ter se tornado o lugar mais perigoso para essa criança estar. E aí as consequências disso também podem ser desastrosas. Isso para qualquer idade, né, Flávia? Exatamente. Eu gosto muito da analogia, quando a gente pensa na internet, como a grande rua digital que corta o planeta todo. Nós não deixamos os nossos filhos numa rua sem ter o monitoramento. Eu não falo para ele, olha, vai no centro da sua cidade, compra o que você quer com esse cartão e volte para casa. Eu sempre, pode ser a idade que for, eu tenho certeza que mesmo que seus filhos sejam maiores de 18 anos, você vai sempre pedir para que ele fale onde ele está, com quem ele está e quais são as informações, o que ele vai comprar, o que ele vai fazer naquele local. A gente na internet, a gente acha que o fato dele estar em casa fisicamente, ele está seguro, mas a gente não sabe nenhum princípio básico que é o e-mail que ele usa. Se alguém entrar hoje na sua casa e perguntar, como que é o nome do seu filho na internet? Será que todos nós sabemos? Então é uma reflexão que eu faço, porque a gente tem uma crença de que eles são nativos digitais. Hoje a gente não fala mais como uma educadora que estuda sobre isso, a gente não fala mais que eles são nativos digitais, eles são inocentes digitais. Exatamente. E é o nosso papel como pai hoje orientar essas crianças que continuam sendo inocentes. Eles não conseguem ver a maldade, se é difícil fisicamente, imagina num perfil que eu estou olhando a foto. nós temos uma certa malícia quando você olha e mesmo assim a gente se engana com uma desinformação, com um conteúdo que ele é divulgado em ampla quantidade na internet. Imagina eles que continuam sendo os inocentes. Então vamos sempre fazer essa analogia com o nosso mundo. Então dentro dessa grande rua, o que acontece? Uma coisa básica que acontece em escola, que a gente percebe, eu sabia o e-mail, eu sabia a senha do meu amigo, porque escola quando eles são pequenos, a gente usa uma senha parecida e tal. E eu entrei e mandei uma mensagem, coisa boba. Fala assim, se você estivesse andando numa rua, uma casa estiver aberta, com uma porta aberta, você tem o direito de ir lá, mexer no que você quiser e deixar do jeito que for? Não, lógico que não. Então, num e-mail, numa situação como essa, também não. Então a gente precisa ter essas analogias com a vida real. Eu acho que fica um pouco mais simples da gente entender como isso funciona e como a gente consegue monitorar. Primeira coisa, saber quem é o meu filho dentro dessa rede. Como o meu filho está se apresentando dentro dessa rua. Ele está andando, ele está se apresentando. Aí um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente vê a criança se comportando de uma forma diferente. Vamos voltar lá atrás. Ai, meu filho é tão diferente quando está fora de casa. Ele, quando está na casa dos amigos, ele se comporta de um jeito. Quando está em casa, ele se comporta de outro. E isso pode ter agora uma terceira interface, que é justamente essa pessoa, como ela se comporta dentro do mundo digital. Então é muito importante também que a gente conheça quem é esse nosso filho também no mundo virtual, né, doutor? Exatamente. Porque a criança, na hora que ela entra no mundo digital, ela começa a construir também uma personalidade digital. É como se ela fizesse um avatar dela mesma. ela vai construindo características, aquilo que ela não tem coragem de falar pessoalmente, ela consegue falar com um certo perfil. E muitas vezes essas duas personalidades crescem juntas. É muito interessante quando você vê uma criança às vezes fechada, quietinha num canto, e que quando vai pra rede ela se sente poderosa. Me lembrou muito o filme Mágico de Oz, né, que no final você vê que era um homem pequenininho, aquele homem grandão. E eu gosto muito das analogias porque ajuda os pais a entenderem. Então, a mesma coisa que a gente fala da analogia da rua, fala da analogia do carro. O carro é bom, o carro é maravilhoso, mas o carro, se você dirige embriagado, você vai cometer acidente, você precisa ter uma certa idade, você precisa ter habilitação. A criança recebe o celular sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de instrução de uso e sem nenhum tipo de controle. Aí ela passa anos usando do jeito que ela quer e depois, quando entra na adolescência, começa toda uma discussão, briga, e brigas graves. Sim, e a criança já está apresentando, o adolescente já está apresentando problemas com relação a esse excesso também. Porque não teve aquela introdução cuidadosa. A introdução da internet, do aparelho, precisa ser feita de uma forma planejada. E muitas vezes, como você falou, né Flávia, os pais acabam usando dessa, podemos chamar de desculpa, ah, eles já nasceram nessa era, eles já sabem o que fazer. Não, eles não sabem, eles precisam aprender, assim como a gente. Se a gente está com um problema com isso aqui, se a gente está se viciando facilmente, um telefone é praticamente uma extensão da mão, ele vive na mão o tempo todo, a gente já está se viciando com essa facilidade. Imagina as crianças, né? Que não está tudo pronto ainda aqui, que ainda está em desenvolvimento, vocês podem falar isso muito melhor do que eu aqui, né? Existe uma questão que a criança ainda está tendo essa ideia de consequência, ainda não tem noção do que está ali, de quais são os perigos, isso tudo tem que ser trabalhado. Agora, dentro do campo da lei, um pai, uma mãe, que simplesmente deixa essa criança à vontade com a internet, sem limite, sem nenhum tipo de controle parental, pode ser responsabilizado de alguma forma hoje? Ou a lei ainda precisa evoluir nesse sentido? Porque eu acho que a lei devia colocar com o abandono de incapaz, quando você deixa uma criança completamente solta dentro do mundo digital. O direito, ele responsabiliza as pessoas por ações ou omissões. No direito penal, é muito difícil você ter a modalidade do crime por omissão. Você sempre persegue aquele autor que, por dolo, por vontade inequívoca, quis cometer um ato ilícito, seja um estupro virtual, seja um assédio. Hoje, nós temos várias modalidades contra a criança de crimes sexuais. Então, é muito difícil você responsabilizar os pais. Eu acho que a gente não precisa responsabilizar esses pais na esfera penal ou na esfera judicial. Esses pais já arcarão se a sua filha ou seu filho forem vítimas de um desses criminosos, arcarão com ônus de terem sido de alguma forma omissos ou não observarem aquela evolução desse seu filho na internet e que, por causa disso, ele foi vítima. Eu acho que esse ônus já é tão gravoso a uma família que a gente não precisa nem punir criminalmente esses pais. Diferente se o pai está envolvido na atividade ilícita, se o pai, de alguma forma, estimula o criminoso, cria esses perfis e faz a filha, coloque esse, publique o seu nude, este pai, esta mãe, sim, serão responsabilizados. Agora, pela omissão, eu entendo que dificilmente nós teremos responsabilidade penal, mas com certeza uma responsabilidade psicológica muito gravosa. Isso sem dúvida nenhuma, mas eu não sei, eu penso que a ampliação dessa responsabilização é interessante da gente conversar, como é tudo muito novo, é um assunto novo para a sociedade, a gente precisa abrir os olhos de todas as formas. Essa consequência, muitas vezes, ela escapa e ela vai ampliar o âmbito do particular, daquele núcleo familiar, quando a gente vê, por exemplo, situações como aconteceram nas escolas nos últimos tempos agora. Então, a criança estando exposta a esses desafios, a essa maldade, a essa violência, ela muitas vezes é instigada a fazer uma coisa que ela jamais faria se ela não fosse provocada, se ela não tivesse com livre acesso a todas essas demandas que estão colocando hoje na internet. Então, esses ataques que foram fomentados na Deep Web e tudo mais, então, isso acaba tendo um prejuízo para toda a sociedade, né? Então, a gente precisa realmente olhar com tudo isso. E eu acho que, falando assim do campo das consequências, para que os pais realmente acordem, para que os educadores, as escolas, como a gente estava falando há pouco tempo, né, Flávia? Para a educação digital, dos riscos e consequências, eu acho que é um dos caminhos. O que você pensa, doutor Miguel? Porque falar o que pode acontecer com o seu filho, ninguém quer o pior para o filho, a gente quer o melhor, né? Sim, eu acho que voluntariamente, tirando os casos de pais visivelmente portadores de algum tipo de transtorno de personalidade, mas pensando nos pais típicos, eles não querem, não é uma coisa planejada. Mas houve uma mudança muito grande no padrão da parentalidade. Hoje, você vê uma quantidade muito grande de pais com perfil mais negligente, mais permissivo. Ou, às vezes, tem aquele que quer voltar com o padrão mais punitivo. porque cuidar de uma criança, ensiná-la no dia a dia é muito trabalhoso, são muitos detalhes que você precisa ficar atento. De fato. E você precisa dividir o trabalho. Não dá para a mãe ou o pai ou somente um dos dois, você precisa ter uma parceria do casal parental que está lá junto lidando com todos os desafios. Eu sempre procuro conversar sobre isso, sobre a necessidade dos adultos se revisitarem, reavaliarem a forma que eles foram educados e trazer para o mundo atual, porque não adianta você utilizar aquele modelo hoje, não vai funcionar, mas você não pode deixar a criança se criar sozinha. Essa ideia de a criança já sabe lidar com a internet é como você dizer que o adolescente sabe que precisa usar preservativo. A gente sabe que o índice de AIDS é muito maior entre os adolescentes. Por quê? Porque ele não sabe usar. É uma coisa que a gente precisa ensinar. E a cada geração tudo vai ter que ser ensinado de novo. Então, é importante fazer um trabalho com os adultos. Eu sempre falo da importância de você cuidar de quem está cuidando. e os pais estão sendo muito negligenciados também. Às vezes a escola vem, chama os pais, fica irritado. Às vezes o terapeuta chama e fala poxa, que pai negligente. Às vezes não é por culpa. Às vezes é por um modelo que ele aprendeu que a coisa aconteceria desse jeito. Então, é importante olhar também para novas formas de lidar com o mundo atual. E a gente percebe que os pais estão um pouco perdidos também em muitas questões. A gente realmente precisa desse colo, precisa dessa ajuda. Então, entrando nesse assunto de como, quais são esses caminhos para a gente proteger os filhos da internet. Existem hoje, imagina, uma infinidade de aplicativos e de formas de recursos digitais para que esses pais consigam fazer esse controle. Mas a gente estava conversando antes, né Flávia, sobre essa questão da identidade. Conhecer qual é o e-mail do seu filho, porque a partir daí é com um e-mail que ele vai se inscrever e entrar em todos os outros sistemas que estão ali na rede, as redes sociais e tudo mais, né? Falando um pouco de tecnologia, a gente tem milhares de aplicativos que vão nos ajudar a ter esse controle parental. Mas antes de falar de aplicativo, é importante a gente falar de tecnologia da educação. Então, a gente, tendo um e-mail, porque todos eles são vinculados a esse e-mail, os próprios dispositivos já vêm com controles parentais. Então, a gente consegue já unir o meu e-mail, que é o meu e-mail pessoal, com quem faz parte daquela minha família. Tanto no Android, como no iOS, em todos os dispositivos a gente tem essa ferramenta, essa camada de proteção que a gente vai lá no configurações, busca, encontramos ali a pauta e o que que eles vão falar. Tá? Então, o que a gente vai colocar dentro dos aplicativos e como a gente vai cadastrar? Automaticamente, eles vão passando e vão ensinando a gente. Mas todos eles são as questões dos controles parentais. Se você quer uma melhoria de usabilidade, você pode escolher um aplicativo, mas a maioria deles tem a localização, ele tem, você consegue preservar o tempo, né? A gente consegue ali, a gente escolhe, até coloquei um dos inícios da tela, então ele já vai conversando com você, né? Então isso aqui é dentro do Google? Isso, esse é do Android, você pode fazer a configuração do controle dos pais, ele chama, o Android ele vai chamar esse Family Link, vai baixar o Family Link, que é essa ferramenta, né? Que a gente tem, e você pode supervisionar remotamente. Ali eu coloco o tempo de uso, sempre vinculado ao e-mail, tá? É, aonde o meu filho está, com quem que eu, que eu quero, qual que é o aplicativo que eu quero que ele use e como que ele faz. A mesma forma de configurar tem nos dois tipos de dispositivos, Sempre você encontra, então você tem a restrição de conteúdo, a configuração da conta, ali a gente coloca o login, e os dispositivos, eu consigo até apitar o celular do meu filho. Isso eu não preciso comprar, o próprio dispositivo já vem. Assim como os dispositivos já tem controles parentais, as redes sociais também tem. Eu tenho o Facebook que é uma rede muito usada por nós, mais adultos, né, os jovens, eles nem usam o Facebook, é coisa, já é fora de moda, nem o Instagram mais. Agora só o TikTok, o Facebook, o Facebook está junto lá do Orkut, né? Exato. Eu tenho o Facebook ou já não, o Facebook é coisa antiga. A gente falar que tem o Facebook, você fala, ai, já está antigo. Tem mais de 50 anos. Exato. Olha, está por ali. E eles usam muito, o YouTube Shorts, né, ele é uma ferramenta que é muito potente também, né, de comunicação. E uma outra coisa também, fala assim, ó, a gente se preocupa com aquilo que sai, né, nas mídias, que são os nomes mais comuns, que são as que nós conhecemos, o problema está naqueles jogos, que eu entro num jogo e eu converso com o mundo todo. Disfarçados de uma coisa menos perigosa, né? Eu converso com o mundo inteiro, eu tenho gente da China, um simples jogo que é o Fortnite, é um dos jogos que eles adoram. Não é questão da violência que me preocupa dentro de um jogo desse, da arma que eles escolhem. Também, né, mas virou uma coisa menor diante do que tem. Mas isso sempre existiu, né, gente? Se a gente pensar, o uso, o menino gosta de brincar de arma, né? Então a gente tem, a menina, a gente se encanta, parece uma coisa que chama atenção, é óbvio que o jogo também vai ter isso. Mas o mais preocupante hoje é esse acesso desse perfil construído nos jogos e como eles lidam com isso dentro daquela rede, o quanto, como que eles falam, o como que eles interagem e é o mundo todo, porque eu não sei ali com quem os meus três ali estão jogando simultaneamente, a gente erroneamente, a gente acha. Que é todo mundo da mesma idade. E ele é todo da mesma idade, que eles conhecem todo mundo e que eles estão sós, né? A gente tem aquele sentimento, sabe, de pena, ah, eles são tão sozinhos. Tadinhos, a gente tem o que fazer. Eles são muito mais conectados. Muito mais criativos que a gente, inclusive, para achar o que fazer. Eles conversam com todos, aquilo que a escola está pensando, ah, eu vou fazer uma conversa com uma escola longe. O seu aluno já faz isso naturalmente, todos eles dentro de casa. Então existem tantos aplicativos, né, como a gente, a gente pode inclusive marcar um assunto só para falar sobre isso, porque tem muitas, né, opções, para dar esse caminho, porque eu acho que essa educação precisa acontecer também, a gente também é parte disso, né, estando aqui com um canal para poder ampliar isso. É custódio que fala? Custódio Family? Custódio já é um aplicativo que ele é um aplicativo pago, né, você tem uma versão gratuita. Ele vê muito a questão do usuário, então para os pais, e chegam alertas. Então eu quero uma usabilidade melhor, eu quero, então você tem esse upgrade. Google Family Link, que é esse que você estava mostrando, e o Free Facebook Monitoring, assim que fala? Isso, eles são ferramentas que estão dentro da própria ferramenta, esse do Facebook especificamente, é um monitoramento do Facebook, como eu disse, o Facebook é o menos que a gente não precisaria se preocupar, mas para começar, o próprio aplicativo, configurações, controles parentais, já vincula esses e-mails, já ajuda muito. e você já consegue ter muito domínio de tempo, aplicativo baixado, usabilidade, até de caminhada e localização do seu filho. Agora, rapidinho para a gente finalizar, acho que é interessante a gente falar, muitas pais falam, mas a criança precisa ter uma certa privacidade e tudo mais. Vamos entrar nesse assunto rapidinho para falar sobre essa privacidade assistida, que eu imagino que é super importante que essa criança tenha, e também de alguns sintomas, o que a gente pode perceber que a criança está apresentando de estranho e que pode ser um primeiro alerta para saber que está acontecendo alguma coisa no mundo virtual com o seu filho? O que precisa ser diferenciado, uma coisa é a privacidade, a necessidade, a privacidade e outra falta de controle e de cuidado. Uma criança, um adolescente, ele está sobre o controle dos pais e ele precisa ser realizado, até para que ela possa amadurecer durante esse período e saber se cuidar. Se isso não for feito, a criança não vai aprender a se cuidar, ela vai achar que está tudo bem. Então, é necessário ter essa justa medida. Então, por exemplo, você precisa conhecer aonde o seu filho está, não só na rede, mas em qualquer lugar com quem ele se relaciona, saber como que ele está se portando em diferentes settings. Às vezes, os pais não vão nem na reunião da escola. Isso é um problema muito grave. Em relação aos sintomas, toda mudança de comportamento súbita precisa ser um alerta. Então, a criança que está muito bem, de repente, começa a se ir mal na escola, começa a se isolar, começa a ficar irritada, começa a ficar agressiva ou começa a ter uma mudança de comportamento mais sexualizado. São várias pistas. Feridas, aparecendo... Feridas, a automutilação é um dos comportamentos mais fortemente associados à situação de estresse. Alteração do sono, do apetite, sintomas ansiosos. A mudança, ela é um ponto para alerta. Mas mesmo aquela criança que não tem uma mudança tão abrupta, que está mais quieta, é para ficar atento. A gente vai ver algum sinal. Por isso que os pais precisam estar atentos a como o filho se comporta, a como o filho é, a como o filho está. E procurar ajuda sem dúvida nenhuma imediatamente. Agora, os canais de denúncia, doutor, para a gente finalizar esse assunto, se a gente descobrir qualquer coisa, conseguir monitorar, o que a gente faz? Printa a tela, pega o endereço digital da pessoa, se a gente perceber qualquer coisa, como é que a gente consegue se munir de provas e o que a gente tem que fazer? Tudo que acontece na internet, ele deixa um registro. Então, a primeira coisa, não existe impunidade. Isso a gente fala para os autores também. Saibam que mesmo com essa coragem que muitos pedófilos conseguem ter a cometer o ilícito por maneira virtual e não fariam, talvez, fisicamente, eles, de alguma forma, são rastreáveis e são localizáveis. Esses indivíduos, de alguma forma, é possível desvendar a autoria. Então, não há impunidade na internet. Diante desse cenário, a polícia, quem for investigar aqui no fato, na maior buscação, a polícia civil, e há a questão de polícia federal, o Ministério Público mesmo, hoje tem um procedimento investigatório criminal, o famoso PIC, eles podem, eles precisam dos elementos, das provas para começar essa investigação e encontrar esses indivíduos para que eles sofrem as penas, por exemplo, do estupro virtual para chegar a 10 anos de prisão. A pena é gravosa. Então, os pais e esse próprio adolescente podem colaborar. Tudo que ele tiver de comunicação, se foi feito algum pagamento, se foi enviado alguma foto, as redes sociais utilizadas, todas essas redes têm monitoramento de acesso, vale dizer, sempre que você entra em um desses APPs, você tem o registro de IP, de conexão. Então, tudo que tiver de prova, printa, guarda, isso depois pode ser até registrado com ata notarial, de forma mais formal, mas já vale, já serve para que se inicie uma investigação e que tenha IP suficiente para encontrar o autor. Então, precisa denunciar, precisa estar próximo dos pais, é um crescimento assistido, não é livre e as redes sociais, sem dúvida nenhuma, são um cenário de absoluta felicidade na utilização desses jovens, os games, mas a interação humana ali existe e existe o fato criminoso passando por essas crianças. Então, o monitoramento é importante com controle parental consumir o conteúdo e se houver qualquer tipo de indício de ilícito, trazer esse indivíduo para os especialistas, seja uma análise de um médico para ver se de fato há alguma coisa e também a coleta de provas para levar para a polícia. Tá certo, gente, é isso, a gente tem bastante lição de casa para fazer, viu, pais? A gente tem muito que se autoeducar ainda, em cima desse assunto, sem dúvida nenhuma, e abrir os olhos, olhar para essa criança de fato, ver essa criança, prestar atenção no comportamento dela, é muito importante, estar quanto mais junto, abrindo canais de conversa, para que essa confiança cresça cada vez mais e a gente possa falar dos mais variados assuntos, é super importante. Gente, estão super convidados a voltar, porque esse assunto não se esgota nunca, né? Acho que a gente está só começando, engatinhando, inclusive, por isso eu vou deixar aqui o espaço muito aberto para vocês voltarem e a gente continuar o papo, tá bom? doutor Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cybercrimes, você vai fazer contato através do arroba Luiz Augusto Durso, tudo junto, né? Luiz com S, tá bom? Com Z, com Z. Ah, com Z? Desculpa, estava errado aqui. Então, Luiz Augusto Durso com Z, tá bom, gente? E aí, a Flávia Cristino, que é pedagoga em tecnologia educacional, obrigada pela presença também, é arroba foreducation.edtech.edtech.edtech.edtech.edtech.edtech.edtech.edtech, e o doutor Miguel Ângelo Boarate, que é médico-psiquiatra da infância e adolescência, arroba DR Miguel Boarate, é isso? Isso. Meu querido, obrigada também pela presença de todos aqui, viu? Até a próxima. Muito obrigada, viu, Eugênia? Intervalo bem rapidinho, a gente já vai voltar com aquele bolo ali, olha, estão convidados a ficar para comer bolo também. A gente volta em dois minutinhos, até já. Já voltamos, e bora fofocar mais um pouquinho? Bora mais um pouquinho, pois é, após o fim da novela, da Globo, né, da travessia, a Jade Picom tomou uma decisão radical, viu? Ela resolveu mudar de cidade, é verdade, após o término das gravações da novela Travessia, seu primeiro trabalho, né, como atriz, ela se encantou pelo Rio de Janeiro, especialmente pela Barra da Tijuca, pela praia da Barra da Tijuca, e na Zona Oeste da capital carioca, onde ela pratica aulas de futebol, mesmo com o fim do folhetim, em que ela viveu a ricaça Chiara, né, a famosa influencer, resolveu seguir morando lá na cidade maravilhosa, então que ela seja feliz lá no novo lar, né, a nossa linda Jade Picom, e que melhorou muito, cresceu muito como atriz, então, é verdade, sucesso para ela, né? Com certeza. Para a cozinha, hoje é aquele dia que não é bom nem se olhar. Não pode nem olhar. Não, não olha não, não olha não, porque vai dar muita vontade, porque a Lu está aqui hoje, e quando a Lu está com a gente, a gente sabe que vem doce e bom pela frente, tudo bom, meu amor? Tudo e você? Vamos lembrar? Esse foi o bolo que a Lu fez, na nossa festa de 11 anos do Revista, que a gente falou o quanto estava maravilhoso, eu não lembro nem se deu tempo de eu falar para o povo que estava em casa, que estava no finzinho, o quanto esse bolo estava bom, mas aí que nos bastidores a gente ficou comendo, como a gente sempre faz, falou, Lu, sua próxima receita tem que ser esse bolo. Exatamente, é ele aquele bolo que lembra a infância, que a vovó fazia, que a mãe fazia, porque hoje em dia os bolos é muito cheio de coisa e não tem sabor. E esse aqui é aquele bolo raiz. Exatamente. Bora começar, então amor. A gente vai começar com o recheio, tá? Tá. O recheio, ele é um beijinho mole, tá? Já gostei. É, o leite condensado, a gente vai colocar tudo na panela. Tá. Aqui, Regiane, a gente já tinha feito, eu já fiz antes que vai estar aqui, que é a geleinha de abacaxi. O que você fez? Colocou o abacaxi e o açúcar e deixou no fogo. E deixou cozinhar, ó, ficou o abacaxi cozidinho assim pronto pra rechear, né? É, vai ficar umidinho, tá? Que delícia, tá bom. Regiane, a manteiga, posso aumentar aqui? Pode, já pode colocar. O amido. Então, manteiga, amido, leite condensado. O leite, a mesma medida da lata de leite condensado, a gente vai colocar uma de leite. Mexeu, já venho com o coco, tá? Com o coco. Gente, o coco eu fui generosa aqui, tá? Então você pode fazer também com o coco fresco. Gostamos assim. Coco fresco, sempre generosa, tá? Aqui. E aí mexe, quer que eu fique fazendo essa parte pra você? Já vou te deixar aqui, E aí você vai adiantando a massa, pode ser? Lógico, querida. Só mexer aqui, ó. Tá vendo que ele nem vai criar grumos nada, tá, Reia? Porque é só mexer aqui, Mesmo sem dissolver o amido? Pode ficar tranquilo. Tá. Gente, o pão de ló, né? O pão de ló é o tradicional. É aquela massa. Eu já deixei a clara em neve aqui, tá? Porque a gente não tem tempo suficiente. Primeiro passo é a clara em neve. Vamos ligar? Espera só um pouquinho. Gente, clara em neve, eu vou colocar as gemas, tá? Depois eu vou colocar o açúcar aqui junto já, tá? Então enquanto tá batendo, o pessoal, Tchau. Mas em casa vocês vão bater ele bastante, até ele aumentar o volume e o dobro, tá, Rê? Tá bom. Dobro em casa. Vamos colocar aqui? Em casa o dobro. A gente veio aqui. Tá dando certo aí, Rê? Tá, já derreteu tudo, o amido já incorporou, a manteiga também. Tô baixando um pouquinho que vai começar a dar uma pegadinha no fundo. Regiane, aqui a gente vai trabalhar com uma peneira, tá? Colocou o trigo aqui, ó. Colocou o trigo, o fermento e o amido, tá? Eu coloquei as duas medidas. Eu gosto de trabalhar sempre com medida de peso, tá, Regiane? Porque o pão de óleo é meio complicado, se você colocar em xícaras, tal. Então, gente, eu coloquei em medidas de peso. Tá. Veio aqui, ó. A gente vai fazer isso, ó. Mas quem não tem balança pode procurar na internet, qual é a equivalência, né, do peso. Então, mas eu fiz as duas medidas. Mas o problema é que muitas vezes a gente tem xícaras de tamanho diferentes, né? As xícaras mudam o tamanho, a colher muitas vezes, uma colher mais funda que a outra cabe mais. Exatamente. Aí o pessoal fala assim, nossa, a receita, gente, é balancinha, Regiane, é 20 reais uma balancinha daquela. É, vale a pena, viu? Pra várias situações. Veio aqui, ó. Vai incorporando aos poucos. Aqui tá a baunilha, tá? Coloca aqui, a gente já vai mexer aqui. Gente, eu tô numa ansiedade pra comer esse bolo, porque eu lembro do sabor, eu sei do que a gente tá falando. É muito bom. Você sabe que é um dos bolos que eu mais vendo, Regiane? Sério? Regiane, eu vendo esse bolo muito. E tanto ele assim, como bolo de pote, ele é uma ótima opção pra fazer bolo de pote, tá? E ele não é difícil de fazer, né? Isso que é legal. E ele traz uma sofisticação, né? Sim. Essa receita, gosto muito dela. São duas frutas diferentes, a massa é super macia, super fofinha. E hoje em dia, o abacaxi tá com preço super bom. Se você der uma pesquisada, tá com preço bom. Verdade. E o coco também, tá? O coco, assim, o fresco é mais caro, mas não precisa ser ele. Você pode usar o do pacotinho mesmo, né? Sim. Ou pode até mesmo comprar o coco seco e ralar e bater, não pode? Pode. Ó, Refe, em casa ele vai ficar bem mais cremoso, tá? E maior também, maior volume, né? Maior volume. Tá. Eu, Regiane, a gente pode ter opção, eu vou colocar em duas formas, tá? Eu coloco geralmente em três, porque eu não preciso cortar, tá bom? Fazer duas camadas de recheio. Reveio aqui, ó, colocou aqui, ó. Quando você coloca o papel manteiga embaixo, não precisa nem untar a forma? Embaixo, sim, Regiane. O problema, o pessoal fala assim, nossa, meu bolo não cresceu. Gente, o bolo não cresce se tiver, muitas vezes, ó, fez aqui, colocou. Se ele tiver untado nas laterais, porque ele vai ter contato com outro objeto estranho. Entendi. Aqui, ó, então, objeto não, produto. Então, o que que acontece? Lateral não precisa, só fundo. Aí você vem aqui e dá uma batidinha, forno. Quanto tempo? 20 minutos, 25 minutos, 180 graus. Ele é super rápido, tá? Rápido, né? Então, aqui já tá a massa, ó, já editamos, ela já tá pronta. O recheio também já está pronto e frio, tem que trabalhar com ele frio. Trabalhar com ele frio. Rê, acabou ali, ele vai ficar um pouco, se ele ficar bem firminho, você vai acrescentar o... O creme de leite. Mais frio. Tá. Tá? Quando ele estiver frio, você vai acrescentar. Ah, tem que esperar esfriar pra pôr o creme de leite. Creme de leite frio. Ó, essa receita foi essas três massas aqui, ó, Rê. Nossa, ficou bonito, hein? Super, ó, consistência. Fica fofinho. Super fofinho, tá vendo? Ah, deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir aqui o espaço pra você. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, ó. Você viu a consistência dela? Olha que coisa mais... Maravilhosa, gente. Dá um bolo de uns três quilos. Bastante. Bastante. Dá um bom lucro pra quem vende também, né? Nem vou falar quanto. Não posso falar, senão meus clientes vão reclamar. Hoje é dia de face-venda também. Peguei... Ou você faz a caldinha do abacaxi. Se não tiver, faz uma caldinha com baunilha, açúcar e água. Ferveu, começou a ferver, você já coloca. Baunilha, açúcar e água. Fogou, põe no fogo, derreteu o açúcar. Já era. Aqui ó, veio aqui. Generoso, tá? Vamos molhar bem. Pegou aqui. Vou colocar aqui o creme. Você coloca o recheio aí também? Não, vou ensinar. A gente vai blindar aqui as laterais pra ele não vazar o recheio. Porque o recheio, ele é mais... Você viu que ele é mais... Mais molinho. Mais molinho. Então a gente veio aqui, dá uma blindada... Que legal essa técnica. Nas laterais... Bolo profissional a gente faz isso, né? Que bacana. Porque aí você não tem problema dele vazar. Outra forma seria montar na própria forma? Eu também... Dessa mesma forma. E deixar na geladeira? Dessa mesma forma você coloca esse embaixo da forma, tá? Aí vem e faz isso daqui, ó. Na lateral, ó. A gente blinda ele pro recheio não escorregar, ó. Ai, que bacana. Essa técnica eu não conhecia. Na própria forma você pode fazer isso. Com o chantilly. Com o chantilly. Aí você veio aqui, ó. O abacaxi. Vamos dividir em dois aqui, ó. Veio aqui. Jogou o abacaxi. Percebeu por que esse bolo fica tão molhadinho? Ai, meu Deus. Aqui, ó. E no dia seguinte ele fica ainda mais gostoso, né? Sim, toda certeza. Veio aqui, ó. Tá vendo que aí o recheio ele não vai escorregar? É verdade. Que bacana, gente. Aí você coloca a outra massa. Pode até apertar. Aqui, ó, Rê. Que não vai ter problema. É. Ó, fez isso. Pegou a outra massa. Apertou aqui, ó. Aí. Aí vai molhar de novo. Molhou de novo. Aqui já tá quase ou já tá bom? Ainda não, né? Rê, tá quase. Tá quase, né? Mas pode desligar que você engrossou. Não, tá tudo bem. Eu posso finalizar. Aqui, Rê. Veio aqui. Gente. Tinha tempo, né? Né? De novo. Se você quiser, gente, não pode nem fazer a cobertura. É verdade, porque ele como naked fica lindo também. Você viu? Demais. Veio aqui. Pôs o abacaxi. Que outras frutas a gente pode pôr, no caso, que combine com o coco? Além do abacaxi. Pêssego. 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 Até frutas, uma geleia de frutas amarelas. Meu Deus. Aqui a manga. Você pode fazer com manga, abacaxi e maracujá. Minha, nossa. Aqui, ó. Gente, que bolo fácil. Que delícia. Rê, Jani. Veio aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Finalizou. Se não quiser cobrir, não precisa. Se quiser, olha só como vai ficar. Faz daquele jeito lá, tá aí? Ai, que delícia. Bora comer? Ó, já tá pronto aí. Aqui tá pronto? Tá pronto. Então pronto, desliguei. Aí a gente vai pegar o que tá lá na mesa pra cortar? Pode pegar. Pode ser aquele? Ai, que bonito, meu Deus do céu. Aliás, esses dois aqui, o que você fez? Esses outros dois bolinhos? Bolinho simples? Jogou um beijinho por cima? Sim. Essa mesma receita aqui, só que eu coloquei o chocolate na massa, tá? Tá. Ai, que coisa linda. Deixa eu tirar um pouco de coisa daqui pra gente... É, tá muito cheio, né? Pra conseguir mostrar bem o corte desse bolo maravilhoso. Tomate, obrigada, meu amor. Gente, ó, como ele fica bonito só assim. Ficou lindo, só assim, ó. Aí você enfeita, coloca uma florzinha, né? Vai brincando à vontade. Vamos cortar? Vamos. Aqui, ó. Ai, que beleza. Corta aqui, ó. Ó, 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 aqui, Rê. Olha isso. Ó. Olha a maciez desse bolo, minha gente. Aqui, ó. O pratinho tá aí, não, né? Aqui, ó. Corta aqui. Ai, meu Deus. Pensa numa pessoa que tá pensando nesse bolo desde ontem, quando gravou a chamada. Aqui, Rejane. Olha isso. Dá uma olhada nesse recheio. Vem comigo aqui, ó. Aqui também. Aqui, olha isso. Vem comigo aqui, ó. Eu já tinha pratinho, aqui eu peguei outro, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Ó a coisa linda. Olha que molhadinho que ele tá por dentro. Você não, Leão. Você não olha. Olha que beleza. Gente, eu falo isso, mas é pra proteger meu amigo, que eu sei que a vontade bate, não tem jeito. Aliás, aquele dia você trouxe um que o Leão podia comer. É, eu fiz um diet pro Leão. Foi um especial. E a próxima vez... E dá pra fazer diet, né? E a próxima vez eu já prometi, Re, que eu vou vir aqui fazer comida. Assim o Leão pode comer. Verdade. Fazer um salgado. Vou fazer salgado. Lu! Você viu que espetáculo? É um zaforo. E é uma coisa tão simples, tão simples, barata, né? Porque não é um bolo caro. Ele é maravilhoso. Abacaxi arrasa sempre, né? Lu, enquanto me delicio aqui, conta como é que a gente acha você, meu anjo. Regiane, novidade. Eu soube que você hoje foi tomar café num lugar. Uhum. Foi, e lá tem as minhas sobremesas, tá, gente? Café Crema da Paulista tem as minhas sobremesas. Aqui. Esquina da Paulista com a Jorginha. Lá, as sobremesas de lá, café... O Rogério lá, querido. O Rogério tava lá. Ele me mandou uma foto. E os seus dancinhos vão lá? Isso. Ai, que legal. Eu forneço sobremesa pra lá e ir pro Savana do Butantan. Arrasou. Também são as minhas sobremesas. Então, gente, quer tomar um bolo com café, café, creme e savana. Agora sabendo que é seu, vou lá todo dia. Agora complicou a minha vida. E arroba? Chefe Luborba. Arroba chefe Luborba, meu amor. Obrigada. Ah, faltou o quê? Pra terminar. Bota a dancinha. Vai, Lu. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Obrigada, gente. Até a próxima. Amo a quando você vem, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Nossa, que coisa maravilhosa, gente. Um beijo. Até a próxima. Leãozinho, terminamos por hoje, meu amor. Até amanhã. Beijo. Já. Obrigada pela companhia, pelo carinho. Obrigada por estar com a gente, aprendendo todos os dias, né, gente? Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã e a Carolzinha tá chegando agora com o Você Bonita e eu fico com o meu bolinho aqui. Um beijo. Até amanhã, gente. Beijo.